Os serviços de inteligência do Afeganistão confirmaram neste domingo a morte do principal líder dos talibãs, Mullah Akhtar Mansur, em um ataque com drones dos Estados Unidos no território do Paquistão, em uma região próxima à fronteira entre os dois países. O comunicado divulgado pelo Diretório de Segurança Nacional explicou que Akhtar Mansur estava sob vigilância há muito tempo e viajava em um veículo com seus companheiros na região de Dalbadim, onde foi alcançado e abatido. O Mullah Mansur foi apontado como líder dos talibãs depois que o governo afegão revelou em julho do ano passado que o fundador e líder histórico desse grupo, o Mullah Omar, tinha morrido em 2013. Sua designação à frente do principal grupo insurgente afegão foi muito discutida entre os talibãs e gerou cisões e inclusive um confronto militar aberto entre os homens leais a Mansur e os liderados pelo Mullah Hassul. Apesar dessa disputa interna, os talibãs ganharam mais espaço desde o final da missão de combate da OTAN no Afeganistão no fim de 2014 e cometeram ataques com grandes baixos e chegaram a tomar o controle da cidade de Kunduz, no norte do país, durante alguns dias do ano passado. Desde o final de 2015, os talibãs controlam quase um terço do território afegão, segundo o relatório do órgão americano Inspetor-Geral para a Reconstrução do Afeganistão.